Quando você pega um paciente, um cliente, ou uma pessoa, às vezes, na sua vida que você quer ajudar, e ela vem com ansiedade mais elevada, às vezes, alguns sintomas de depressão, coisas do tipo assim, que hoje a gente, pelo menos, a impressão que eu tenho é que existe uma epidemia disso, assim, na sociedade, as pessoas em geral estão assim. Sim. Qual o caminho para lidar com isso, sabe? Porque, beleza, ansiedade e tristeza e coisas assim são coisas que a gente vai ter que lidar durante a vida, mas como que a gente pode fazer para ser menos, essas coisas dominarem menos a gente? Porque eu sinto que existe um momento ali que essas coisas, elas deixam a nossa vida menos significativa, e não mais, né? Sim, perfeito. Pergunta. Sabe que o jeito como a gente começa a formular essa pergunta, o nosso raciocínio, é a gente tende a pensar assim, né? Tá, a pessoa vai para a terapia porque ela precisa resolver a ansiedade, ou resolver a depressão. Na ACT, a gente não vê dessa forma. O nosso objetivo, ela é uma abordagem, inclusive, que a gente fala que é transdiagnóstica. Ela não vai olhar para o diagnóstico em si, ela vai tentar entender por que aquele diagnóstico está ali. Ou seja, quando a pessoa chega em terapia com ansiedade, eu não vou tratar a ansiedade em si. Eu vou olhar para qual que é a função da ansiedade no contexto de vida que essa pessoa está. Porque a gente entende que muitas vezes a ansiedade, ela funciona como uma febre. Sabe quando a gente está com febre e a febre anuncia que a gente tem uma infecção, por exemplo? Não adianta eu ficar tomando comprimido para a febre se eu não olho para, sei lá, o meu rim, que tem uma infecção. Então, a gente vai entender que a ansiedade, por vezes, é até um mecanismo saudável em relação a um contexto doente. Vou explicar melhor. Entendo. Entende? Está fazendo sentido? Sim. Mas se aprofunda, que é legal isso. Tá, mas eu acho que talvez tenha exemplos que aprofundem melhor. Sabe porque eu gosto que as pessoas dizem que eu sou didática. Eu acho que é porque eu gosto de trazer exemplos, assim, que fica mais fácil de entender. Se eu vivo, por exemplo, num trabalho, tá? E eu tenho um trabalho, eu trabalho, sei lá, 16 horas por dia. Eu assumo mais tarefas do que eu dou conta. Eu tenho medo de dizer não. E aí, eu tenho um relacionamento abusivo também. E aí, eu durmo mal, me alimento mal, não me exercito. Será que o problema é a minha ansiedade? Será que a ansiedade não é só um grito de socorro pra eu olhar pro jeito como eu tô lidando com a minha vida? Então, não faz sentido eu ir pra terapia e daqui a pouco eu aprender técnicas de respiração, de meditação, pra diminuir a ansiedade, se eu não olho pra real raiz. Que é esse contexto que, por vezes, eu preciso aprender a colocar limites. Eu preciso me relacionar de uma forma diferente com o meu trabalho. Então, aqui na ACT, a questão vai ser, por vezes, o problema não é a emoção em si, não é a ansiedade, não é a tristeza, mas é a forma como eu me relaciono com isso. E olha, pega mais. Por vezes, na tentativa de eliminar a minha ansiedade, vou pegar esse exemplo da pessoa que tem dificuldade de dizer não. Por que que, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer não? Às vezes, é pra evitar um... Ai, a pessoa não vai gostar de mim. O que que tu acha? Eu acho que evitar conflito, mas eu sempre acho que por medo de não ser aceito naquele contexto. Por medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, né? Então, por vezes, ó, eu já evito dizer não pra evitar sentir a ansiedade do medo de ser rejeitado. Então, percebe como muitos problemas que a gente cria é justamente por evitar uma ansiedade ou evitar uma emoção difícil? E aí, olha o paradoxo, quanto mais eu evito isso na minha vida, mais eu crio, né? Isso transborda pra um outro lado. A ansiedade passa a me dominar. Então, todas as decisões na minha vida, por vezes, é por medo de desagradar, medo de dizer não, de eu me sobrecarrego, de eu adoeço, de eu tenho ansiedade, de eu tenho depressão, de eu tenho um burnout. Caramba, que interessante isso. Então, é como se essas, digamos assim, essas doenças, hoje em dia, que estão muito em voga, né? Né? Doença, entre aspas, assim, mas ansiedade, depressão, burnout, essas coisas todas, elas são uma... O corpo, assim, meio que sinalizando que tem algo no ambiente, na tua vida ali, que tá errado. E o caminho pra resolver isso, entre aspas, seria justamente lidar com aquela... Lidar com aquela coisa que tá gerando essa emoção, entre aspas, negativa, né? Seria tipo isso? Perfeito, perfeita colocação. A gente vai entender essa ideia do contexto, né? Que muitas vezes o problema não tá dentro da cabeça, o problema tá no contexto. A ACT, ela é uma abordagem que ela vai entender que tudo que a gente pensa e sente é uma resposta ao ambiente. É uma resposta ao nosso contexto. Por isso que a gente não diz que existe um pensamento que tá disfuncional, ou uma emoção que tá disfuncional. Todas as emoções e pensamentos têm função. Servem pra nossa sobrevivência. Servem pra nos ajudar. A nossa mente não tá contra nós. Ela foi programada, digamos assim, pra nos ajudar a sobreviver. Então, tudo aquilo que a gente pensa e sente tem uma história funcional, né? Em algum momento já nos ajudou na nossa vida. Só que a questão é que, quando eu falo dessa ideia de que o problema muitas vezes é o contexto, muitas vezes é o contexto que tá gerando, por exemplo, a ansiedade como um sinal de alerta. Um sinal de que tem algo ali. Um sinal de que eu não tô conseguindo suportar esse ambiente, esse trabalho, esse relacionamento. Então, a gente sai daquela lógica de que o problema fosse dentro da nossa cabeça, como se eu tivesse um defeito dentro da cabeça. que bastasse eu consertar a minha cabeça pra pensar diferente ou sentir diferente, que aí a minha vida muda. Não. Eu preciso mudar a minha relação com a minha vida primeiro. A minha relação com o meu contexto. E aí, consequentemente, daqui a pouco eu posso ter outras sensações, emoções e pensamentos. Mas o problema, a gente vai olhar justamente pro ambiente. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, ó. Não adianta eu tratar a alergia e eu viver num ambiente empoeirado. Então, é mais ou menos essa a ideia, assim, né? Como é que tá o meu ambiente? Se eu tenho alergia, é uma resposta à poeira que eu tô vivendo. Então, vamos olhar pra poeira. Então, não adianta eu começar ali a fazer uma abordagem terapêutica que muda, assim, minhas lentes pra enxergar aquele contexto de uma forma diferente. Sendo que o que tá gerando aquelas angústias todas é justamente o contexto. Exatamente. E aí, o caminho é... Qual que é o caminho? Mudar o contexto em si? Por exemplo, ah, sair daquela empresa que eu tô ou mudar alguma coisa na minha relação com aquilo? Eu vi que você falou da relação com o contexto, mas eu não entendi exatamente. Perfeito. O foco é realmente a gente mudar a nossa relação com o contexto e, por vezes, a nossa relação com as nossas próprias emoções diante daquele contexto. Por exemplo, essa pessoa que tem dificuldade de dizer não e tá se sobrecarregando. O que seria uma saída? Ela conseguir se relacionar melhor com as emoções que ela tá evitando? Por exemplo, esse medo de me rejeitarem, esse medo de não gostarem de mim. Eu conseguir tolerar isso em prol dos meus valores, né? De, por vezes, eu conseguir ali o meu autocuidado, a minha liberdade profissional, respeito. Eu conseguir fazer uma ação comprometida com valores, a gente vai usar esse termo também, pra que, então, mesmo na presença daquele medo de desagradar, mesmo na presença... Percebe que aqui a emoção não some. Eu não preciso parar de sentir medo pra, então, colocar um limite em alguém. Né? Assim, um pequeno exemplo, assim. Então, é ou mudando, realmente, as ações da pessoa no seu contexto, porque, então, consequentemente, aquele contexto vai mudar, né? E, consequentemente, a pessoa vai sentir diferente também. Ou, por vezes, realmente mudando, completamente transformando o seu contexto, né? Daqui a pouco a pessoa sai desse trabalho, vai pra um outro. E acho que isso é legal quando a gente pensa na nossa própria vida. Tu já não se pegou, por vezes, sei lá, pensa em momentos que talvez tu teve mais ansiedade, né? Ou quase que uma tendência à depressão. E, por vezes, tu te deu conta que tu tava vivendo ou relações tóxicas, né? Ou um contexto problemático, uma sobrecarga. O psicólogo tem muita tendência a ter burnout, né? Não sei se tu também já passou por isso. Mas, muitas vezes, ó, o burnout é... Por vezes, eu tô me sobrecarregando demais. Sim. Eu não tô conseguindo dizer não. Tô assumindo mais tarefas do que dou conta. Não tô me priorizando. Você acha que é possível alguém ter essas angústias? Essas... Em um contexto que tá tudo bem? Ou sempre tem alguma coisa que ela não percebeu ainda? Uhum. Porque tem vezes que... Teve uma época que eu me pegava, tipo assim, Nossa, eu tô ficando triste do nada, ansioso do nada. Sendo que minha vida é ótima, assim. Eu trabalho, tenho tempo livre, faço as coisas que eu gosto. Tenho pessoas que eu amo, faço as coisas que eu gosto. Mas eu me pegava ansioso demais ou triste demais. E eu falava, caramba, mas sem motivo nenhum, né? Sim. Só que fiquei um tempo achando isso. Mas depois eu percebi que, na verdade, era eu que não tava enxergando, assim, quais eram os gatilhos ali que estavam me levando àquilo, sabe? Acho que é uma pergunta bem interessante, porque assim, acho que a primeira coisa que me vem é assim, ó. O que que é tá tudo bem? Existe uma vida tá tudo bem? Né? Fiquei pensando um pouco sobre isso. Existe um momento em que tá tudo bem? Porque sempre tem uma coisa ou outra na nossa vida. E aí também entra essa ideia mais disruptiva de que, por vezes, o problema do ser humano é achar que existe um momento em que a gente é feliz pra sempre, tem bem-estar a todo momento. E isso, na verdade, não existe. Eu gosto de usar a expressão de que a vida, ela é agridoce. A vida, ela é feita de emoções gostosas de sentir e emoções desconfortáveis, né? Então, assim, eu fico pensando, será que tem um momento que tá tudo bem? Porque, por vezes, a gente ou tem dificuldade de traduzir isso, entender qual que é a questão aqui, o que que significa essa minha ansiedade, o que que será que isso tá me dizendo sobre limites meus que tão sendo passados, ou por vezes desejos meus que eu não tô ouvindo, coisas que tão me incomodando e eu não tô percebendo, ou por vezes eu tô cumprindo expectativas sociais de o que que é uma vida certa e boa e ideal. Mas, na verdade, isso é uma regra que funciona pros outros, mas pra mim não funciona assim. A minha experiência tá me dizendo que, pra mim, isso não tá legal. Pode funcionar pro João, pra Maria, mas pra mim não tá legal. Então, por vezes, tem uma falha da gente identificar isso, mas também tem um outro caminho que é, por vezes, a nossa dificuldade, por exemplo, de lidar com o mal-estar humano. Então, a gente vai falar que ser humano é, por vezes, sentir angústia, sentir um vazio, sentir uma tristeza do nada. E por que que isso é um problema? Porque, às vezes, o problema tá em justamente a gente querer consertar isso, ao invés de entender que as emoções, elas também são transitórias. Obrigado.